Olá, ouvintes da Swimcast. O episódio de hoje já vai começar. Antes, eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se barra swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$10,00 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o Swim.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast. O primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Mais uma, mais uma, mais uma. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje nós estamos muito felizes aqui no nosso podcast voltado para natação e maratonas aquáticas para falar com o André Petroziello, que é professor de educação física, treinador e um dos idealizadores de um projeto muito legal, que é o Talento do Capão, que é o tema do nosso podcast de hoje. André, muito obrigada por conversar com a gente. A gente está super feliz de te receber. E, para começar, eu queria que você contasse para a gente o que é o Talento do Capão. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do projeto. O Talento do Capão, hoje ele é uma associação que já existe há 10 anos. Começou lá atrás com 12 aluninhos que ficaram comigo, que a gente veio de uma outra associação, que eu fazia um trabalho de maratona aquática lá também. E essa associação fechou. Eu sempre tive vontade de ter uma equipe minha, uma turma minha de maratonas aquáticas. E aí a gente não tinha piscina, não tinha piscina na época para treinar. A gente começou a usar a represa do Guarapirano com esses 12 alunos, isso há 10 anos atrás. E como que está o projeto atualmente? Quantas pessoas são atendidas? O foco é natação e maratonas aquáticas mesmo? Então, antes da pandemia, a gente estava com quase 200 alunos. Esses 200 alunos eram divididos em turmas de natação, eu tenho uma equipe de triáton e uma turminha de balé. Atualmente, nós estamos chegando agora com 90 crianças. Então, atualmente, a gente só está treinando na represa desde março. Em agosto, a gente conseguiu uma parceria com o Colégio Magno, às terças e quintas, na parte da noite. Então, é onde eu levo 12 alunos para fazerem as suas aulas na piscina. Os nossos ouvintes, alguns são de São Paulo, mas a gente tem gente do Brasil inteiro. Aí, talvez o pessoal não entenda o que é o Capão. Então, eu queria que você contasse aonde vocês ficam e como que é a situação das pessoas que participam do Talentes do Capão. O Capão Redondo está localizado na Zona Sul de São Paulo, um bairro mais afastado, um bairro que normalmente é conhecido pela sua violência, pela sua desigualdade. E foi um dos objetivos que me idealizaram, fui um dos idealizadores do projeto. Porque eu sou nascido e criado aqui no Capão Redondo. Sou um amante da natação, só que eu não tive a oportunidade. Chegou numa época que eu tive que parar, não consegui ir adiante. E aquilo ficou. Por isso que hoje o meu objetivo maior é dar oportunidade para a criançada aqui do bairro. A gente não tem piscina, eu não tenho sede. Eu uso a minha casa. Uma parte da minha casa eu montei um escritório, onde eu tenho uma área de atendimento. A minha garagem eu transformei ela numa sala de balé. E a gente usa a empresa do Guarapiranga, que eu tenho uma parceria com o Clube Guaraci, no qual eu tenho a chave do clube. Eu entro, geralmente eu entro de madrugada, cinco, meia, seis horas, com a criançada, porque eu levo eles de ônibus. Então, eu além de professor, também sou motorista do ônibus. Eu levo toda a turminha. E a gente tem convivido com isso, tentando dar oportunidade para as crianças. A gente vive aqui no Capão Redondo numa linha muito curta entre o bem e o mal. Então, a gente tenta mostrar para as crianças, através do esporte, o caminho certo. Dar oportunidade deles. De eles vivenciarem algumas situações na vida deles, que dificilmente, se não fosse pelo esporte, eles iam conseguir. Como que é? O projeto é conhecido aí no Capão Redondo? As pessoas chegam até você? Ou você faz algum projeto de ir atrás das crianças? Como que é a atração dos alunos? Não, normalmente, as crianças vêm até mim. É o boca a boca, como eu falei. Eu comecei com 12 crianças. E, antes da pandemia, eu estava com quase 200 crianças. Mas tudo no boca a boca. E, infelizmente, hoje eu estou limitado. Porque eu trabalho... Eu e minha esposa, que também é professor de educação física. E a gente tem um professor de balé. Mas a gente não pode atender mais crianças por falta de espaço mesmo. Por falta de uma piscina. Enfim. Vocês treinando na represa, nessas condições, a gente sabe que faz frio. Nas dificuldades ali, vocês chegam a ficar um período longo sem conseguir dar seguimento com o contato direto com a água? Como que você lida com esses períodos mais conturbados, vamos dizer assim? Não, a gente não para. A gente segue direto. Eu diminuo o tempo de água deles na represa. Por exemplo, o ano passado, durante a pandemia, a gente deu treino o tempo todo. Um número reduzido, mas continua. Eu faço um trabalho com latinha, material descartável. A gente conseguiu comprar roupas de neofrenio e eu empresto para eles durante o inverno. Da mesma forma, a gente recebe doação de nadadeira, de palmar, de snorke. E tudo a gente... Eu empresto para as crianças. Como eles têm fase de crescimento, eu vou passando de uma para a outra. E eles mesmos têm essa noção. Ah, está apertado, professor. Preciso trocar. E vem, troca. Mas tudo foi comprado com essas campanhas que a gente faz de reciclado. E bem legal. E eu sei que uma das competições que vocês participam sempre é a 14 Bis, né? Que é uma prova muito legal, super tradicional, que a gente já falou aqui no podcast. Conta um pouco a história do Talentes do Capão com a 14 Bis. Então, a 14 Bis, a gente fez a primeira vez em 2011. Eu costumo falar para o Percival, para a Flávia, que ela se identifica muito com a gente aqui no Capão Redondo. Porque as crianças, desde que entram aqui na associação, elas convivem com o objetivo, com essa coisa de não parar no primeiro obstáculo, de ter a força de vontade, de ter determinação, de não desistir. Que eles são capazes. Então, a 14 Bis, para eles, não é nem pelo tempo, não é a colocação, é o fato de você entrar e completar a prova. Então, a turminha, geralmente, eu coloco os mais velhos, que é uma coisa que eu faço nos treinos. A gente tem alguns caiaques, e eu divido eles em duplas, ou até em trios. Então, aquele que vai remando, ele vai dando apoio para quem está na água. E depois vai trocando. É aquela coisa de um cuidar do outro. Então, geralmente, quem nadou um ano, no próximo ano, ele vai ser o apoio do amigo que está chegando agora. E você falou dos mais velhos, qual que é a idade das pessoas, das crianças que participam do projeto? Então, quando eu falo de mais velho, a minha turma vai até os 18 anos. Há dois anos atrás, alguns adultos me procuraram para tentar ajudar, fazer parte da equipe. Mas eu não tenho estrutura para poder atender. É um outro sonho meu de poder ter uma equipe máster. Porque eu tenho muito adulto aqui, na região, que queria fazer parte. Hoje eu tenho... Acho que eu tenho oito alunos só adultos, mas o projeto objetivo é voltado para as crianças. Só que eu tenho crianças que entram com sete, oito anos e continuam comigo. E você ensinou eles a nadar? Sim. Normalmente, a minha esposa faz a base na piscina e eu fico com a priminha mais avançada. Eu começo a levar para a represa. Depois da pandemia, eu sei que não é o certo, não é o ideal. A gente acaba pulando fases. Mas tem pai que me procura, querendo colocar o filho para fazer natação. Eu tenho que começar na represa. Eu faço a iniciação na represa. Caramba! E você falou da piscina. Então, vocês têm alguma parceria com alguma piscina onde vocês conseguem treinar às vezes? Então, atualmente, eu tenho uma parceria com o Colégio Magno, que eu levo 12 crianças de terça e quinta, das oito às nove da noite. Antes da pandemia, eu tinha a piscina do céu Capão Redondo, que após o horário de atividade deles, eu conseguia usar. Mas agora está tudo fechado. Esse período do céu retornando, você vai conseguir retornar a essa parceria? Existe essa conversa? Ou você não tem ideia disso ainda? Não, eu não tenho ideia ainda. Está meio aberto. Os céus estão fechados, né? Estou ciente, estou a par disso. Estão fechados. Porque eu tenho alguns vínculos ainda com o céu. E agora a gente sabe que teve eleição e, de repente, se muda a gestão, pode ser que mude a sua conversa, né? Por isso que eu estou perguntando nesse sentido. E eu, há dez anos atrás, tive a oportunidade de te conhecer na borda da piscina. Eu era professor de um céu e você era de outro. A gente nadando o Intercells, né? E ele tinha uma grande equipe. Inclusive, a minha equipe ficou em segunda e eu perdi da dele. Esse é o problema que a gente tem. Todo ano que muda a gestão é aquela conversa. A gente tem que parar um mês, dois meses até explicar o projeto. Então, não é uma coisa certa. André, aproveitando que o Danilo comentou de como vocês se conheceram, conta um pouco da sua história com a natação. Como que você foi nadador, você foi direto para treinador. Como que foi a sua trajetória até você fundar o Talentes do Capão? Então, eu era aquele garotinho de cinco, seis anos, desenganado, magrinho, bronquite, crisiasmática. E o médico aconselhou meu pai colocar na natação. Eu, com cinco, seis anos, comecei a nadar. Eu tinha um professor que me colocou para fazer algumas provinhas de natação, de piscina. E aí foi crescendo o gosto, né? Fui gostando. Com 13 para 14 anos, que eu sofri a minha grande decepção. Eu não consegui. Eu fiz teste no clube, mas não consegui dar andamento. E aí eu comecei. Eu comecei nos estudos, comecei a fazer faculdade, fiz um técnico e tive a oportunidade de trabalhar em uma outra associação. E essa associação, ela tinha uma equipe de maratonas aquáticas. E aí foi amor à primeira vista. Porque também aqui, era na região do Capão Redondo. E uma das coisas que me fascinou na maratona aquática são as largadas. Porque ali mistura todo mundo. E era uma coisa que eu sempre uso para os meus alunos. Ali você não quer saber se você veio do Capão Redondo, se você veio do Morubi, se você veio de onde você vem. Largou, todo mundo junto, todo mundo igual. E aí começou. E aí não parou mais. eu já estou há 23 anos dando aula, cuidando da equipe de maratona aquática, de natação. E há 10 anos, os últimos 10 anos, com o Talentes para o Capão. Qual era o nome dessa instituição anterior ao Talentes do Capão? A e B, Associação Evangelica Beneficente. Legal. E conta para a gente. Pode falar. Não, fiquei, trabalhei lá quase 11 anos. Eu queria te pedir para falar dessas medalhas, desses troféus aí atrás. Conta, isso é tudo competição de maratona? Tem alguma coisa de piscina? Como é que é? Não, é tudo maratona. Tudo maratona aquática. Geralmente, a garotada, na fase dos seus 15, 16 anos, aí eles acabam, não, eu quero deixar minha medalha de recordação para a associação. Aí eles acabam deixando e eu vou pendurando algumas aqui. E os troféus são os troféus por equipe. Principalmente nas provas do Igor. Ah, legal. Você faz, fala um pouquinho disso então, você faz o circuito do Igor de maratonas, então. Sim, desde o começo do Talentes do Capão, a gente correu todos os anos do circuito do Igor. Não desmerecemos outros organizadores de prova, mas o Igor foi o cara que me estendeu a mão a primeira vez. Desde o início, quando eu falo estender a mão, é me dar um desconto nas provas. E sem esse desconto, fica tudo mais difícil. E aí, então, você levou as crianças para competir em vários lugares, porque o circuito do Igor tem prova em tudo que é lugar de São Paulo, né? Sim. Então, é uma oportunidade que eu dou para eles, para os pais também, porque muitos deles não iam conhecer várias cidades onde a gente vai com as provas do Igor. Conta alguma experiência legal, alguma competição mais marcante ou algum título que foi legal, enfim. Eu tenho a 14 bis que a gente fez em 2016, 2017, eu tenho uma atleta raíça, a primeira travessia dela, a maratona aquática, a primeira participação dela, ela estourou o tempo da prova e eu estava sendo o apoio dela. E o bombeiro já veio para recolher o pessoal que tinha estourado o tempo e ela não queria subir no barco. Já tinha atleta que tinha sido resgatada no barco do bombeiro, ela não queria, ela não queria subir. Aí ela virou para mim chorando, eu só vou subir se você me prometer que vai me trazer o ano que vem. Então, assim, isso foi marcante para mim e para o pessoal que estava no barco, os bombeiros. E aí ela subiu, eu prometi para ela que eu ia me trazer no ano que vem, ela subiu no barco e em 2018 ela voltou e fez a prova e completou dentro do tempo. E eu tenho já duas experiências que eu consegui levar os meninos para os Estados Unidos. E assim, às vezes as pessoas acham, nossa, como que você consegue sem patrocínio, sem nada? A gente trabalha muito com campanha e eu ponho as crianças e as famílias para ajudar. Porque eu não aceito o pai chegar aqui e me trazer o filho ou a filha e deixar aqui e ir embora. Não, tem que ser uma coisa junto, tem que crescer junto, tem que correr atrás junto. A gente dá, a gente ajuda a pescar, mas a gente não dá o peixe prontinho para a pessoa, não. É bem legal essa cultura que você criou dentro do seu mundo ali, dentro desse seu projeto, que é maravilhoso. Eu estou aqui pensando, eu estou até me emocionando várias vezes, imaginando o quanto bonito e o quanto isso muda a vida dessas pessoas. E você acabou de falar dos Estados Unidos e aí você deu uma referência de uma coisa que a gente vê muito acontecer lá. Os pais, eles participam de campanhas, eles ajudam a organizar eventos e competições. Você teve essa ideia por necessidade ou porque você pegou, por exemplo, dos Estados Unidos ou de alguém que te falou de onde surgiu vou fazer desse jeito? Não, na verdade foi a necessidade. começou com a necessidade das roupas e neoprene no frio, depois começou com as primeiras nadadeiras e sempre fazendo campanha com latinha. O nosso dinheiro aqui no Talento do Capão é material reciclado. Eles sabem quantas latinhas tem que juntar para fazer um quilo e quanto que vale um quilo. E eu trabalho com óleo usado também. Então, eles sabem quanto que vale um litro de óleo. eu tenho uma empresa que compra aqui da gente quase uma vez por mês e eles vão juntando. Então, eu costumo dizer para eles que aqui não precisa você ter o dinheiro vivo na sua mão para você participar de uma prova. O dinheiro está aí jogado. É só você correr atrás. E, além disso, eu tenho um bazar, um bazar beneficente. E esse bazar, quem toma conta deles são as próprias mães. então, ela sabe que tudo que entrar ali é revertido para as crianças. E aí, eu acabo fazendo, eu acabo informando uma corrente do bem. Porque a gente ganha muita mercadoria em doação. Roupa, eletrodoméstico, móveis. E, por ser doado, eu ensino as mães que têm que vender barato. Então, o pessoal aqui da região acaba usando o bazar para você ter uma mercadoria boa com custo baixo. então, eu acabo ajudando todo mundo. Vira uma corrente do bem. É um ciclo que vai se ajudando. E, assim, essas últimas falas suas me trouxeram uma baita lição de vida. Você ensina a parte do reciclável. Você ensina a natação. Você ensina a colaboração em equipe. Cara, eu estou impressionado e muito feliz de estar escutando tudo isso. É, foi uma... uma sementinha que foi plantada há 10 anos atrás. E, assim, quem foi entrando agora no projeto já pega a árvore formada, mas ela aprende, ela acompanha. Eu tenho um grupo de mães também, mas eu chamo as mães da comissão de pais. E essas mães, quando a gente viaja, vai para alguma prova, prova do Igor, geralmente, elas têm a barraquinha delas que elas vendem o lanche preparado por elas mesmas, seja um bolo, um café, e tudo reverte para a associação, para a despesa das crianças. É igual o nosso ônibus. Eu, em 2013, 2012, o ex-nadador, o Xuxa, foi visitar a gente num treino na represa, num sábado. E ele ficou encantado com as crianças nadando, se propôs a ajudar, e aí ele fez uma camiseta autografada, a gente colocou as fotos das crianças, e eu tenho um pai, que é o Gomes, que ele é método no restaurante francês, que conseguiu um jantar com um casal. Então, foi feita uma rifa. Essa rifa nem chegou aqui no Campo Redondo. Lá no restaurante mesmo, o pessoal comprou a rifa. E a gente conseguiu comprar um micro-ônibus. Isso ajudou demais, porque até então, para os treinos de sábado, que eu ia para a represa, eu ia de carro e as crianças tinham que pegar as duas conduções, uma condução, ir de bicicleta. Então, a gente chegava lá e ficava esperando as crianças. Às vezes, alguém não chegava, a gente não sabia se tinha gostado de alguma coisa, se não sei, enfim, no meio do caminho. Então, ajudou demais os treinos. E com esse micro-tambi, a gente conseguiu correr quase dois campeonatos do Igor. eu ia dirigindo e o transporte encarece muito essas viagens. Para a gente alugar um ônibus hoje para correr um circuito é difícil. E aí, eu fui abençoado que há dois anos, três anos atrás, uma empresa lá de Matão me doou um ônibus, um ônibus de 50 lugares. Então, normalmente, a gente usa um ônibus grande para ir para as provas do Igor. E o micro eu uso aqui dentro. Eu tenho parceria com o dentista, uma clínica de dentista ali na Barra Funda. Antes da pandemia, eu estava levando as crianças uma vez por semana, uma vez por mês. Eu juntava, levava no micro e a gente ia todo mundo para o Barra Funda para eles passarem em consulta. E ali, às vezes, tem alguma coisa que aparece, algum evento, algum convite. Então, a gente vai de micro. O ônibus grande, a despesa é maior. Então, é uma outra coisa que eu costumo fazer com os pais aqui. A gente vai para uma prova, eu não levo 50 crianças para nadar. Eu levo 40, 35. E os lugares que fica vago, eu faço uma vaquinha com os pais que querem ir. Então, para a gente levar a sessão ônibus para pagar o motorista do ônibus, porque o ônibus grande, eu tenho um vizinho meu que trabalha com a empresa de transportes de segunda a sexta. Sábio e domingo, ele presta serviço para mim. Porque foi uma coisa que, com o passar do tempo, a minha esposa pegava muito no meu pé. Porque eu viajava a noite toda, dirigindo. Aí, chegava na hora da prova, ela falava, vai dormir, vai dormir, vai descansar. Quem disse que consegue? Porque a gente treina as crianças, o dia a dia ali, esperando a prova. Quando chegar na prova, eu ia dormir? Não dava, eu queria assistir a prova. Nunca aconteceu nada, mas era um risco, né? Então, depois que a gente ganhou o ônibus grande, eu tenho um motorista que presta serviço para a gente. e eu não saio com o ônibus cheio de criança. Sempre deixo 20, 23 lugares, para os pais irem. Para os pais também. Nossos pais ficam super agradecidos de conhecer os lugares, praias, litoral norte, principalmente. E aí, é um custo muito baixo. Você pegar um pai que vai pagar 20 reais para ir para Santos e voltar, né? Fica aproveitando. Aí todo mundo, todo mundo fica contente e todo mundo se ajuda. André, e como que foi a saída para os Estados Unidos? Você foi junto? O que que eles foram nadar? Como é que foi? Eles fizeram a prova Liberty to Freedom, da Estatua da Liberdade até a direção onde eram as Torres Gêmeas. É uma prova lá que eles fazem todo ano em comemoração à queda das Torres. Geralmente, é 11 de setembro. Eu fui junto com eles. Eu já levo um grupo de quatro alunos. E é um ano e meio, dois anos de campanha forte, só com esse objetivo. Tudo sai da campanha. Desde o passaporte, o visto, as passagens, a hospedagem, tudo sai das campanhas. E eles estão se saindo bem nas provas. Quantos quilômetros se dá? Dá 3.200. 3.200 metros. Gelado? Gelado aquela água, hein? Gelado. Gelado. Como que você seleciona? Qual é o critério que você usa para selecionar quem vai? Normalmente, para essas provas internacionais, são com resultados. Só que não adianta ter o resultado também e não ter o senso de equipe, a disposição para você trabalhar na campanha, porque é difícil. A gente faz festa junina também, época de festa junina, a gente sai pesquisando onde tem festa para a gente colocar uma barraquinha e é os próprios pais que têm que se envolver. Então, tem que ter esses dois lados. O que você ia falar? Você falou que você costuma falar alguma coisa para eles? Não, é aquela coisa do objetivo. Independente de onde você está, a gente está no Capão Redondo, eles têm que levantar a cabeça e encarar, de igual para igual. Não importa de onde a gente vem, a gente tem que pensar em fazer as coisas honestamente, trabalhando, porque a gente chega lá. Demora, mas chega lá. E quando, no dia da viagem, é aquela coisa, o pessoal se reúne aqui, os pais, é aquela choradeira e eles lembram de tudo que aconteceu das festas juninas, das latinhas, enfim, é algo que fica para a vida deles. Eu tenho um aluno hoje que está fazendo faculdade. O ano passado, a gente começou uma parceria com a Universidade Unisa para usar a piscina deles e a gente ganhou cinco bolsas na faculdade. Então, infelizmente, a pandemia veio, em março, a gente usou acho que um mês e meio só a piscina deles, mas o pessoal continuou na faculdade, firme e forte. Esse ano, já renovaram, renovaram novamente. Bolsa 100%. Então, eu tenho três com educação física, um com biologia e um com administração. Todos alunos do Capão Redondo, do talento do Capão. Muito legal. Muito legal. E de todos esses 10, 11 anos aí que está sendo caminhando, tiveram crianças, jovens que saíram daí e foram nadar em outros lugares que seguiram, foram para alguns clubes, alguma coisa do tipo? Já teve. Já teve. Mas, assim, a gente aqui no Talentos é uma opção de vida isso daqui. É transformar um cidadão do bem, transformar uma pessoa num cidadão do bem através do esporte. se eu falar para você que o meu objetivo é ser um campeão na prova, esse não é o meu principal objetivo. Eu tenho pais que pegam a criança daqui e levam para outros clubes, mas até agora eu não consegui ver um se deslanchar. Você falou das campanhas, tem alguma aberta nesse momento? Sim. Eu tenho duas. O ano passado a gente foi convidado pelo Igor para participar da Travessia Capri Nápoles em revezamento. A nossa inscrição já está paga porque ela começou em 2019 a campanha. E o ano passado com a pandemia ela teve que ser adiada. E domingo agora a gente encontrou com o Igor parece que é descendo também a gente vai ter que adiar para o ano que vem porque a gente não vai ter a vacina até lá. Até que a prova está marcada para junho. Mas a campanha continua. E eu tenho a prova do Liberty também que era para ter sido ano passado mas não aconteceu. Então vai ficar para esse ano se tiver porque vai ser no mês de setembro. Mas provavelmente eu acho que eu só o ano que vem também. Legal. Tem alguma no Brasil que vocês têm vontade de fazer? Sei lá, um revezamento do Leme ao Pontal ou alguma outra prova? Sim. Essa do Leme ao Pontal é um sonho nosso. Mas é... Como que eu posso colocar para vocês? Às vezes a gente esbarra muito e falta de apoio mesmo dos organizadores ou não tem credibilidade. Não sei. Às vezes ainda falta o pessoal olhar um pouquinho mais para a periferia porque a gente treina na represa mas a turminha entra de igual para igual. Não tem tempo ruim, não. E agora com essa 14 bis que é... sem ser de competição, desafio, vocês têm vontade de fazer também? Tem algum plano? Não, vontade a gente tem. Mas a nossa logística é complicada. Você ir com um aluno ou dois? É difícil. Porque a gente teria que usar o micro-ônibus. A gente tem caiaque, a gente tem... E é legal quando a gente vai para a prova mesmo na 14 bis porque a gente entra com uns 10. Então a gente já sabe que tem que ir com uns 20 alunos, no mínimo, né? Que é 10 no apoio e 10 na dano. Então se torna mais fácil para a gente porque o micro... A despesa do micro do transporte é igual. Indo com um ou indo com 20 é a mesma coisa. Mas eu acho que perder um pouquinho o brilho, né? Não é a mesma coisa. Quem sabe volta esse ano, né? No fim do ano. Até novembro, né? Tomara. E, André, assim, qual seria o seu maior sonho hoje, assim, se você pudesse escolher uma coisa? É ter uma piscina? É atender mais gente? Ou, sei lá, se alguém tivesse um cheque em branco, assim, do que você mais precisa? ou o que você mais quer? Ah, você falou tudo. É uma piscina. É ter a nossa sede para poder atender mais crianças. Como falei, dar oportunidade para os adultos também. Porque a nossa... Eu tinha uma equipe de triatlon antes da pandemia com 22 alunos. e o triatlon para a gente acabou sendo um refúgio na época da pandemia, durante a pandemia. A gente construiu nossos próprios rolos de treino com cano de PVC e com uma câmera de ar, né? E aí, a gente disponibilizou um rolo para cada um para treinar nas suas casas, nas suas residências. E a gente conseguiu manter eles ativos. por incrível que pareça, o pessoal do triatlon cresceu. Hoje eu estou com quase 47 alunos. Então, a gente ganhou bicicleta, ganhamos peças, a gente montou bicicleta. Cada um deles tem... A gente fornece a sua bicicleta, tem o seu treino de rolo, tem o seu capacete, sapatilha, tudo do lado. E, que nem a Bia perguntou de um sonho, você falou da piscina. Eu ia te pedir três. Fala mais duas coisas que você acha que seriam pilares, né? Você já falou uma, fala mais duas. Não, na verdade, se a gente tem uma sede, a gente poderia ter uma... Primeiro, ter uma cozinha, que eu acho que a gente precisava alimentar a galera melhor. E, segundo, uma sala multiuso, porque a turma precisa ter palestras, escolha de uma profissão. Como eu falei, a gente está agora com a bolsa na Unisa, eles querem continuar dando cinco bolsas para a gente por ano. Mas, às vezes, você pega um ano passado mesmo, 2019, eu chegava para os meninos na fase de fazer faculdade, e aí? Ganhamos a bolsa. Eles ficavam sem ação, sem saber o que fazer. E, como eu falei, sou eu e minha esposa. Então, às vezes, a gente acaba... A gente se envolve com todo mundo, todas as famílias. Não tem jeito. Todas as famílias, a gente acaba se envolvendo. E, às vezes, quando eu vou na casa de algum deles, eu sei que não é a realidade. É mascarado. Não é que seja por má intenção. Mas, se eu falar que estou indo na sua casa hoje, eu sei que não é a realidade. Então, eu sonho também que eu tenho um assistente social para fazer uma visita, para cuidar mais do ser humano, das crianças. Na verdade, colocar um projeto mais abrangente, mais completo. Isso. Porque eu recebo, as mães vêm, me procuram. eu dou essa abertura. As mães têm, os pais têm essa abertura de vir conversar comigo. Mas, ali, o dia a dia, na casa deles, a gente, por mais que a gente tenta entender, tenta compreender, é diferente, né? Você falar com o seu professor, com o seu técnico, você acaba dando uma disfarçada. O dia a dia mostra muita coisa, mas não é a mesma coisa. E quem ouvir a gente quiser ajudar de alguma forma, quiser participar, das campanhas e doar, como é que faz? Entre em contato com você? Pode entre em contato comigo ou com a minha esposa, com a Ana. É um 5873-4203 ou um 96872-9391. Eu sempre passo essa bola para ela, porque como eu fico, eu dou treino, às vezes eu saio dirigindo o ônibus, então eu não consigo atender na hora, né? Demora um pouquinho. Ontem mesmo, de terça-feira, é o dia mais puxado para mim, mas é o dia mais gratificante. Eu saio às 5h30 da manhã com uma turma, vou para a represa, aí volto para a associação entre 9h30 e 10h, quando é 1h30 da tarde, eu saio com a turminha que estuda de manhã, que começou as aulas, né? Aí eu vou e à noite eu volto de novo para levar o pessoal para o Magno. Então, às vezes, eu não consigo atender. E fora tudo isso, eu ainda dou aula numa academia aqui do bairro de natação, que é onde eu sobrevivo. Eu ia te perguntar isso, porque ocupar um bom tempo seu e é um trabalho voluntário que você faz. Voluntário. Voluntário. E você falou os celulares, depois a gente vai colocar, mas tem Instagram também, que às vezes é mais fácil. Tem o Instagram. Tem o Instagram, tem o site também, não tem? Tem, Equipe Talentos do Capão, é o Instagram. E o site é o www.talentosdocapão.com.br. Espero que quem esteja nos ouvindo aqui procure o André, a esposa dele, e consiga auxiliar de alguma forma para que ele dê cada vez continuidade, dê continuidade no trabalho e faça o trabalho continuar crescendo também. André, queria também te agradecer por ter falado com a gente, foi bem legal, bem inspirador. E aí deixar um espaço para você deixar algum recado, o que você quiser aí. Eu agradeço aí o espaço, poder falar um pouquinho do projeto. Isso aqui foi um sonho, era um sonho meu, foi um sonho meu, que só se tornou realidade porque eu dividi, foi dividido com outras pessoas. Então, estamos abertos, quem puder nos ajudar, entre em contato, nos procure. Como eu falo aqui, às vezes você não precisa de dinheiro, você precisa de amigos para te socorrer na hora que você precisa. porque quem acredita, quem apoia, é muito gratificante. Obrigado aí por tudo. Legal. Muito obrigada, André. Valeu. Obrigado, André. Foi um prazer. Valeu, André. Obrigado.